Bom pessoal, boa noite para o pessoal que veio para falar, acompanhar a gente nessa apresentação do Clube do Arduino. Pode parecer até um pouco estranho que nós estamos num palco games, mas o palco onde foi colocado para que a gente pudesse apresentar para vocês as ideias que foram desenvolvidas para o ensinamento de Arduino para as pessoas que frequentam o Clube do Arduino. Vamos aproveitar que tem uma fila enorme aqui para acompanhar o pessoal que estava aqui na palestra anterior. Assistam, aprendam um pouquinho sobre Arduino com a gente. É isso aí. Essa nossa apresentação é o desafio dos Sushi Cards, ensinando Arduino e programação, utilizando um método mais simplificado. Nós fazemos parte de um clube maker que fica aqui na cidade de São Paulo, chamado Olido Maker Club. Esse clube funciona em uma das unidades do FabLab Livre SP, da Galeria Olido. E é um grupo de usuários que se reuniu. Nós já fazemos vários cursos, várias oficinas dentro dessa unidade do FabLab, da Galeria Olido. E começamos a fazer amizade, a gente sempre se encontrava em oficinas, em encontros dentro desse FabLab. E aí nós montamos um Maker Club que é dentro desse FabLab, mas a gente também acaba participando de outras unidades também. Só para mostrar, os integrantes desse projeto do Sushi Cards, é uma parte do Maker Club. Sou eu, César Girardello. Eu sou consultor de startups, investidor, trabalho com empreendedorismo já há alguns anos. A Cristine Angelberg, nossa... Eu vou me apresentar, então. Eu sou designer de formação e sou interessada em eletrônica e resolvi me envolver com parte, com wearables. E no final do ano passado eu participei do hackathon da CIA e o projeto do meu grupo ganhou o hackathon. Que foi um case que carrega celular por indução e carrega energia por energia solar. Mas, assim, eu sou nova nessa área, eu sou uma entusiasta mais do que conhecedora. Então, eu emprestei os meus conhecimentos de design, basicamente, para fazer esse projeto. E o Gustavo, que não está aqui, ele também iria apresentar, mas ele não vê. Ele é a parte técnica de desenvolvimento desses Sushi Cards. É, o Gustavo acaba ficando quase o dia todo aqui, porque ele trabalha com o pessoal do Mundo Maker. E ele acaba virando aqui, ele chega de manhã e o cara estava completamente cansado. A gente falou, não, pode deixar que a gente apresenta esse projeto. Só faltou falar que tem o Rubens, que também não está aqui, mas ele também participa. É, o Rubens também participa, é mais um colaborador. Eu acho que tem, deve ter alguma foto dele, né? Tem, a gente mostra. Dele trabalhando. Vai, professor. Falou, 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 para frente. Então, esse grupo, esse Olido Maker Club, começou a se organizar dentro desse FabLab. E um dos primeiros encontros que nós ficamos responsáveis e que a gente pediu para a Prefeitura de São Paulo e para os responsáveis do FabLab, foi criar um clube do Arduino, que é chamado Clube do Arduino Olido. É um grupo que surgiu em 1º de abril de 2017, foi no próximo ali do Arduino Day. No Arduino Day. Foi? É no Arduino Day. Foi no Arduino Day, né? É, já 1º de abril, o Arduino Day no mundo. E aí, hoje, reúne cerca de 70 robistas, mais ou menos. Esse número varia um pouco mais, dependendo do período. Agora, período de férias vai um pouco menos. Em outros meses, a gente chega a ter 40, 50. Já chegou a ter mais de 70 pessoas numa tarde para falar sobre Arduino, para discutir projetos. e aparecem todos os perfis possíveis. Pessoas que conhecem muito de Arduino, pessoas que nunca viram falar de Arduino, mas leram lá. Pessoas que têm uma ideia interessante na cabeça, artistas, arquitetos. O público é bem diversificado. Vou falar também que a ideia do clube veio do pessoal do Garoa. O Mike, que é do Garoa, ele veio com essa ideia lá para montar o clube na Galeria Olido. Porque a Galeria Olido, ela tem uma estrutura melhor para fazer esses projetos. Lá existem 10 computadores. Vocês vão ver agora as fotos. Esse controlinho aqui, tá? Aí, legal. Aí tem alguns projetos, né? Se eu ficasse aí, acho que ele ia até pegar melhor. Aqui são algumas fotos de alguns projetos que nós fazemos. Tem alguns projetos que envolvem também impressão 3D. Os Fab Labs têm esse maquinário disponível para a gente no período do nosso encontro. E também em outros horários por agendamento. Nós temos ali algumas pessoas que foram para aprender, para discutir projetos também. Tem projetos que foram desenvolvidos na segunda fileira, ali no final, que foram desenvolvidos fora da plataforma Arduino. Então, eles começaram a trabalhar com a placa de desenvolvimento Arduino, mas depois passaram a desenvolver uma placa proprietária. Tem alguns trabalhos artísticos, como esses trabalhos envolvendo fita LED, desenvolvimento também de objetos, modelagem de objetos 3D. Todo esse pessoal acaba se encontrando nesse encontro que nós organizamos. Só queria voltar aqui. Ali no cantinho tem o nosso Bender. Esse foi um projeto que foi desenvolvido na Roadsec de novembro do ano passado. Foi uma das primeiras feiras que nós fomos para falar sobre o Clube do Arduino, para desenvolver projetos de Arduino com o pessoal. A ideia do Bender era ser um robô de sucata. É um conceito que nós temos dentro da cultura maker, que sempre a gente acaba tendo algum componente, alguma placa, algum projeto que não deu certo. A gente acaba guardando, engavetando esse projeto. E depois a gente sempre fala, porque eu vou usar isso daqui de repente para fazer um robozinho. Então, fica esse termo, vou fazer um robozinho. E aí a gente fez essa brincadeira com o pessoal. E esse Bender está exposto lá no FabLab da Olido. Ele está praticamente exposto, só falta agora pendurá-lo. Aqui são três fotos em dias diferentes do nosso encontro. Fica, então, no FabLab da Galeria Olido. E a gente se reúne todas as quintas-feiras, das duas às seis da tarde. Fica na Avenida São João, 473. Mas todo mundo conhece tanto a Galeria Olido como a Galeria do Rock. A gente fica do lado ali da Galeria do Rock. Então, todos já estão previamente convidados a conhecer, a fazer uma visita para nós. Eu vou falar um pouquinho de como surgiu a necessidade do Sushi Card. E o que a gente estava enfrentando de problemas e situações que a gente queria melhorar. E aí depois eu passo a palavra para a Cris, que ela vai explicar mais como é que foi feito e como foi desenvolvido o conceito desse Sushi Card. Nós tínhamos algumas demandas desse público que chegava a nos procurar. E nós listamos quatro pontos bem marcantes. Nós tínhamos um pessoal muito novato que ia para o encontro do Clube do Arduino. E esse encontro, ele é um encontro para pessoas falarem de projetos. E não é uma aula, não é um curso, não tem uma escala, um diploma, uma apostila. É um encontro para pessoas poderem discutir projetos relacionados a Arduino, relacionados a eletrônica. E a gente acaba abrindo até para algumas áreas correlatas. Mas iam pessoas com um conhecimento muito inicial sobre o que é Arduino, sobre o que ela poderia fazer. E essas pessoas precisavam de atenção. Essas pessoas precisavam ser orientadas sobre o que é o Arduino. Fazer toda uma parte introdutória. Nós temos alguns projetos especiais, são projetos que nós desenvolvemos. Eu tenho projetos para desenvolver. Eu tenho projetos para desenvolver com startups que frequentam esse espaço. A Cris também tem os seus projetos. E a gente acabava não dando atenção aos nossos projetos, porque a gente se preocupava com quem estava indo lá querendo aprender. A gente não queria perder esse público. Um conteúdo programático padronizado, no modelo de curso, não era a nossa ideia. A nossa ideia sempre foi de fazer um encontro. E a gente não queria que esse encontro se transformasse em um curso, em uma aula. Até porque não era da nossa alçada, essa parte de dar oficinas. Isso já tem uma política na prefeitura, junto aos técnicos desses fablabs, para dar esses cursos. E esse pessoal chegava precisando de um conhecimento específico. Isso era muito importante. Eles precisavam, por exemplo, de conhecimento para trabalhar com motores. Porque eles tinham ideias de desenvolver projetos que iam trabalhar com motores. Se nós trabalhássemos com uma ideia padronizada de curso, a gente ia ter que passar por LEDs, passar por sensores, passar por, de repente, RFID. Sendo que a necessidade no projeto dele não era essa. Era uma necessidade de trabalhar especificamente com motores. Isso causava muito desânimo em quem ia trabalhar e estudar, participar dos nossos encontros. E aí que nós vimos que a solução necessária seria trabalhar com exercícios simples, que fossem fáceis para esse pessoal novato poder entender os conceitos. A gente queria ganhar tempo para ajudar essas pessoas novas, mas também focar nos projetos pessoais, nos projetos do grupo. Que essa aprendizagem fosse por área de interesse e que reunisse esse conteúdo em um único pacote, em uma única unidade simples que eles pudessem pegar, entender, olhar, ver se aquilo era necessário para eles ou não. E que ele não precisasse buscar essa informação em outros sites, ou que ele tivesse que ler um material que não estava no idioma que ele domina. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Bom, aí eu vou passar para a Cris, que ela vai falar um pouco sobre de onde veio a inspiração para resolver essas questões e o que foi desenvolvido e apresentar para vocês. Bom, temos aqui hoje a pessoa que iniciou tudo isso. Quer vir aqui e falar? Bom, é assim, sabendo dessa demanda lá no clube, o Mike, que é quem coordena lá a atividade na Olido, falou assim, ah, o pessoal do Garoa falou do Sushi Cards. Seria legal a gente desenvolver alguns. E aí, a gente foi pesquisar quem são esses caras aí do Colder Dojo. E eles são uma organização que tenta fazer programação de um jeito simples. Eles são baseados em Dublin, mas eles têm uma metodologia para se criar Dojos, que são como seriam umas academias para você aprender programação. E eles têm essa ideia de fazer um conceito num cartão só. Por isso que chama Sushi Card, porque ele é para ser muito facilmente digerido. Numa bocada só. Essa é a ideia. Deixa eu passar. Ah, está aqui. Tá, então, a gente foi olhar o que tinha lá, o que eles faziam, e tem Sushi Card de várias coisas. Não tinha de Arduino, assim, nós não achamos facilmente nada sobre Arduino. Tem de HTML, tem App Inventor, tem de várias coisas de programação. E o formato que eles usam é um formato meio de apostila. Então, é uma folha em formato retrato, né? E a informação vai andando, assim, em várias folhas. A gente achou um material sobre Arduino, que é esse aqui, que está aqui do lado direito. E eu, como designer, eu falei assim, ah, não. Isso não. A gente pode dar uma melhorada. E aí, veio a ideia do seguinte. A gente tinha que explicar duas coisas para os alunos de Arduino. O que era o hardware e o que era o software. Então, a gente resolveu dividir a área. Primeiro, mudamos a orientação da página, né? Assim, horizontal, para você ter uma área de visualização maior. E dividimos em meio a meio. Então, o hardware fica do lado esquerdo e o software do direito. A gente, eu pus ali três, o logo identificação, só porque vocês vão ver o que vai, como ficou no final. Ah, foi. Não, voltou. Ué? Voltou? Não me voltou. Pulou tudo. Volta para mim. Obrigada. Pronto. Obrigada. Então, aí, a gente fez uma divisão do verso. A gente fez a frente e o verso desse sushi. Na parte de trás, a gente tinha outra ideia. Então, se no modelo do Coder Dojo, você tem o logo em cima para mostrar a instituição e tudo mais, a gente quis, na verdade, trazer a informação mais importante em primeiro lugar, que eram as coisas visuais, o que é a interface da IDE do Arduino e o hardware, o equipamento. E atrás, a gente resolveu explicar um pouco mais o que era o código, quais eram as lições que você ia aprender naquele card. E a gente quis dar um passo além e a gente fez alguns desafios para testar o conhecimento adquirido durante aquele exercício. Tá bom. Agora, vamos lá. O que é dos nossos postcards? Só um detalhe é que quando nós desenvolvemos essa ideia, nós não tínhamos visto até então exemplos que trabalhavam com hardware e software. Ele sempre trabalhava apenas com software. E era uma necessidade específica para quem vai trabalhar com projetos que não têm somente software. Então, ali nós já vimos que não adiantava ter esses cards propostos pelo Coder Dojo sem a parte do hardware. Então, ali já começou todo um redesenho, um pensamento para que a gente pudesse trabalhar com essa característica nova. Então, a gente fez uma versão assim. Então, o mais importante era visualizar o hardware aí. Então, do lado esquerdo tem um esquemático que no nosso card lá no clube, ele tem fisicamente um Arduino. Aqui tem o desenho para a pessoa saber o que ela vai usar de equipamento. Então, tem um Arduino, a gente dá para ela qualquer que seja o equipamento necessário para ela fazer o teste, dá o card e fala, se vira neguinho. Ele tem que ler o que vai fazer. Então, a gente numerou de forma mais simples possível. A gente resolveu usar esse layout com o desenho da interface porque as pessoas, elas se guiam por esses ícones. Então, os ícones aparecem até nas frases de exemplo para a pessoa saber, olha. Então, tá. Você vai abrir a interface lá do Arduino IDE. Você vai conectar o seu cabo USB no computador. É bem passo a passo. E aí, a gente pedia para o pessoal digitar o código. A gente sabe que quem entende de Arduino vai lá, copia e cola o código. Mas a gente achou que fazia muita diferença pedir para o pessoal digitar. Porque ele vai errar. A pessoa vai errar inevitavelmente. Ela vai esquecer o ponto e vírgula. Ela não vai dar a importância a caixa alta, a caixa baixa. E tudo isso faz diferença. Então, para quem não entende nada de programação, como eu quando cheguei lá, até eu entender que se eu escrevesse, se eu não escrevesse certo, a cor daquele comando não ia mudar. Eu falo, ah, é isso. Então, agora eu sei que está errado aqui. E várias pessoas fazem isso recorrente. Sabe, Censê? É importante digitar. Mas, por isso, a gente também quis fazer alguns exercícios que o texto que você tem que digitar, o código, ele é curto. Não adianta fazer uma coisa muito extensa. As pessoas acabam se confundindo. Então, é muito importante. Você tem que pedir para a pessoa fazer isso. E outra coisa é assim. Você não precisa começar a explicar alguma coisa para o iniciante. Toda vez que você vai passar um conhecimento e ele fica prostrado para ouvir, ele já se coloca numa coisa assim, eu não sei nada. Quando você chega para ele e fala assim, faz isso aqui. Copia aquilo que você está vendo e copia isso aqui que você está vendo. Tudo isso ele sabe fazer. Então, ele vai fazer meio que no susto. Então, é muito mais rápido. Depois que ele digita, a gente pede, olha, então você vai checar o código, você vai testar se a placa que você está usando de Arduino está configurada certinho. E a gente indica aqui, são oito passos, é tudo muito simples. Como checar o código, se está certo, mandar o código para a placa. E ele faz isso meio que sem pensar. De repente, ele já fez. Beleza, aprendeu, passou a primeira lição. Mas não é só isso. A gente vai dando alguns exemplos aqui. Ele vai testar um sensor com atuador. Ele vai testando. Cada um tem um exemplo aqui. Vai testar um potenciômetro. Vai saber mexer com page. Ou com peso. E aí, essa aqui é o que está atrás do sushi card. Cada um daqueles sushi cards tem uma parte de trás assim. Onde tem os comentários. Os comentários, na verdade, eles estão só a explicação do que é o código. Todo código de Arduino que o pessoal escreve, o pessoal coloca esses comentários porque facilita a gente. Facilita a gente. E aqui ele vai entender o que cada uma das coisas significava. A gente faz ele ler. Agora, você já fez? Então, você vai saber o que foi que você fez. Então, a hora que você colocou lá o comando ali em cima, a explicação está do lado. Eu não consigo enxergar. Mas tudo bem. Mas ele vai ter que ler isso daqui para entender o que foi que ele programou. E aí, a gente fala assim. Você entendeu mesmo? Então, vamos ver. E a gente pede para ele fazer um desafio. Normalmente, tem três desafios cada card. Para a gente testar. Para ver se ele tem algum... Se ele sacou mesmo. Se ele aprendeu. Então, o acompanhamento que a gente... O tempo que a gente dispendia com a pessoa que é nova ficou muito pequeno. A gente dava... E deixava a pessoa sozinha meio que se virando. E aí, ela perguntava para a gente de vez em quando o que ela precisava. Só que isso não foi uma coisa que aconteceu assim da noite para o dia. A gente fez vários testes. A gente testou vários modelos. Até a gente chegar nesse daqui. Que era o que funcionava melhor. Que tinha todos os detalhes. Uma coisa que eu acho que era... Que eu achei importante. Era assim. Cada exercício que a gente escolhia para fazer. Eles ensinam alguma função na programação. Então, a gente no final resumia. Olha, nessa lição você aprendeu essa função aqui. Digital Read, por exemplo. O que está escrito aí? Essa parte da conclusão, ela fica sempre nessa posição. A pessoa tem até uma sensação de... Não tem o título do que ela vai aprender no começo. Tipo, a lição é sobre o que é Digital Read. Não. Ela sem perceber, ela já vai estar aprendendo. No final, ela vai dizer... Ah, então, olha. O que você aprendeu foi isso. Agora você já sabe. Acho que tira um pouco o medo da pessoa. Sabe? É um pouco assustador você falar assim... Ixi, vou aprender um negócio super difícil. Não, você nem percebeu. Foi papum. Cris, eu queria só aproveitar. Tem um pessoal. E nós temos aqui alguns sushi cards que nós utilizamos. Enquanto a gente vai... Você vai passando a última parte. Vou deixar alguns para vocês sentirem. Verem como que eles são. Então, a gente também fez alguns sushi cards complementares com informações genéricas, por exemplo. Aqui tem um do Arduino Uno. Para qualquer um poder ver. Ah, vou me guiar por aqui. Saber quais são as portas, quais são os pinos, o que são. Cada um dessas coisinhas que tem ali. Olha, está tudo escrito ali. Está bem fácil de achar. É um diagrama. E tem do Nano, tem do Mega, tem do Lillipad. A gente tem outros que a gente está fazendo. E era importante também explicar o que era essa interface de programação desenvolvida para facilitar, né? Que é o Arduino IDE. E a terminologia correta para você falar, entender o que cada uma das sentenças ali significam. Então, era... Mas é bem enxuto. Vocês veem que não tem muito texto. Tem mais imagem. E a gente fez alguns sushi que são também sobre alguns conceitos básicos de eletrônica também. Mas tudo muito resumido, gente. Isso aí é um negócio desse tamanho. É pequenininho. E tem mais aqui. Tem outros que a gente não está apresentando aqui. Mas eles são de atuadores, de sensores, de shields. E aqui está um exemplo de como ele é. A gente vem com um Arduino grudadinho ali. Pode ser um Arduino nano, pode ser um Uno. Depende do que a gente vai usar para programar. Mas basicamente é o que a gente tem. A ideia era fazer isso rígido com um espaço para a gente fixar o Arduino nele. Mas não definitivo. Poder tirar e pôr e tal. Porque você vai poder usar esse Arduino em outras ocasiões. Então, o que aconteceu? Com esse projeto, a gente conseguiu fazer o seguinte. Começar um movimento para poder juntar mais gente fazendo esse conteúdo. A gente pede para o pessoal colaborar com ideias para a gente fazer novos sushi cards. sugerir coisas que vocês acham que precisa ter. E a gente está indo para o segundo passo também. Que é fazer alguns sushi cards um pouco mais complexos. Esses que a gente usa lá, que são bem para iniciantes. Eles têm a estrutura mais simples. Que você pode imaginar. É só um atuador ou um sensor. E a gente queria fazer alguns onde você tem um sistema mais complexo. Exige um pouco mais de programação. Fazer a sushi, tipo, essa bordinha que tem em volta, que é colorida. A gente vai mudando de faixa, né? Vai deixando mais difícil, assim. Tem um sistema de cor. Para entender qual é o nível de dificuldade de execução. Essa é a ideia. É como o dojo tem essa ideia de ser uma academia. E vem de um conceito de artes marciais. A gente começou até a brincar com algumas pessoas. Que falavam assim, ah, para você fazer um novo exercício. Você tem que mudar de faixa. Como o karatê, como o judô. Isso a gente acabou implementando também. Porque na ideia básica, na ideia original do sushi card, tem uma descrição para você colocar o nível. Porque senão a pessoa já chega, já pega um cartão para fazer um exercício de uma coisa super complexa. Então, já tem até uma identificação de cor ali, para facilitar. É, e para a gente também ficar com isso na manga, a gente está desenvolvendo um sushi card, a pedido do pessoal do Garoa também. Com um processing, que é de programação. É mais programação. Mas também, como é uma orientada, orientada ao objeto é o tipo de coisa. Não, eu queria dizer que ele é visual, né? Ele é para gerar imagens e processar imagens. Seria interessante usar um sistema que fosse graficamente mais fácil, mais palatável, vamos chamar assim. Então, esse é o outro projeto que vai vir lá para frente. E tem também esse modelo de sushi card, foi até sugerido que se fosse trabalhado não somente para a área de tecnologia, mas para outras áreas também. É, você pode aplicar para qualquer outro tipo de conhecimento, né? Um sushi card de anatomia, que foi o caso do meu amigo que viu. Do Marcelo, que é um colega nosso, que quer transferir isso para a área das artes, né? Para poder ensinar anatomia para fazer esculturas. É uma área completamente distante da área técnica, é uma área completamente mais manual, serviço de trabalho manual, mas que também pode ser aplicado. O legal é que existem outros lugares fazendo sushi cards, eles têm outros nomes, não é isso mesmo? Tem outras denominações, mas a ideia e o conceito é exatamente o mesmo. É de você condensar essa informação de uma forma simples com instruções. E aí qualquer um pode aprender de uma forma mais fácil, sem depender de muita gente, né? Então, é uma coisa meio que sozinha a pessoa consegue fazer. E é isso. Mais um. Bom, esses são os nossos canais. Esse material todo, ele está no GitHub. Então, vocês podem baixar, tem acesso, a gente vai contribuir com outros, com novos, eventualmente. Mas a ideia, se alguém quiser fazer ou sugerir, é só seguir aquela ideia, aquela estrutura que estava lá no começo. Carga do lado esquerdo, só do lado direito. Códigos pequenos para serem fáceis de digitar. E o resto é imaginação de cada um, né? E a gente vai fazendo e vai acrescentando nesse repositório para se ter cada vez mais material para outros lugares. Teve gente de escolas que viram esse material quando a gente apresentou na Maker Faire. Na Maker Faire veio gente de escolas estaduais ou então que tem projetos sociais. E às vezes é super difícil você levar o equipamento para eles e tudo mais. Então, um sistema assim, onde é visual, você tem... Você pode estudar um pouquinho lá. Você pode passar para as pessoas que estão muito longe. Elas podem pegar e fazer alguma coisa lá com esse material que já foi pensado, já foi testado. E é isso. Nós temos também o nosso Facebook e o Meetup, mas depois se vocês quiserem a gente pode passar pessoalmente para vocês. Temos também um canal no WhatsApp, tem bastante... Tem um grupo de WhatsApp no nosso Facebook e você consegue entrar lá pelo link. Sim, sim. Pode até mandar perguntas de projetos, de coisas que vocês querem fazer, se dá para fazer. De repente ali a gente já consegue até responder para vocês e falar... Dá uma passadinha na quinta-feira, duas da tarde lá na Galeria Olido, que eu posso levar algum componente ou algum circuito, alguma coisa que eu já trabalhei para poder discutir. Então é uma... Um grupo muito ativo nas redes sociais. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente... Eu queria saber se é totalmente grátis o material, totalmente acessível e tal. Sim, sim. Porque a gente é do interior do Rio e eu estava até comentando com ela que nós somos do IFE, Instituto Federal de Campus e assim, lá os professores, eles costumam buscar sempre quem já tem o conhecimento sobre Arduino. Eles nunca, tipo, valorizam a pessoa que não sabe parar a ponto de explicar e tal. E a gente estava conversando, é um ótimo projeto de extensão para levar isso para os próprios alunos da instituição. E assim, adorei. Achei muito interessante mesmo. Que legal, bacana. A ideia é justamente essa, tipo, espalhar, entendeu? A gente viu que é uma forma bem rápida e bem simples de mostrar. Qualquer um. A gente tem gente que visita o clube de todas as idades. Você vê lá... Acho que a foto nem sei se dá para mostrar, mas tem gente de 13, gente de 70 anos. Tem todo mundo. E o pessoal consegue pegar essa informação de um jeito muito fácil. A gente teve esse trabalho de fazer o material, mas a intenção é essa mesmo. É para a galera, é para todo mundo usar. Quanto mais usarem, melhor. E se puderem contribuir falando, ó, melhor aqui, melhor ali, bacana. Mas bacana, está à disposição, tá? Vocês podem baixar. Inclusive, teve dias que teve jovens, assim, bem adolescentes, 13 anos, que estavam de férias na escola e senhoras que foram no Fab Lab pensando que ainda era telecentro, sabe? Umas senhorinhas, assim, de cabelinho branco, bem fofinhas, assim. E eu até apontei para o pessoal e falei, pô, que legal, né? Os mais velhos e os mais jovens juntos ali descobrindo coisas de Arduino. Isso às vezes acontece. Uma outra coisa que é legal lá do clube é que, assim, a gente gostaria de chamar mais gente que é aposentado, que deu aula de várias coisas, sabe? É gente que pode dividir conhecimento. Então, a gente está, assim, necessitando dessas pessoas que não estão trabalhando mais e estão ali, ociosas, venham para o clube, entendeu? Essa é muito legal. Tem um, né? Tem o Carlos que vai lá, né? Tem o Carlos que era... Professor de Química. Professor aposentado de Química. Genial. Tem gente que é mais avançada, já tem um know-how de eletrônica, assim, de engenheiro e tudo, mas ajuda muito. Eles não conhecem Arduino, porque é muito novo, mas é uma oportunidade de integração. E é uma integração, assim, de todas as faixas etárias. Isso é muito bacana, é agregador. Alguém? Alguém tem pergunta ali atrás? Alguém tem? O Gustavo Pimentel, que chegou, conseguiu descansar. E agora... O Gustavo também trabalha com a gente nesse projeto, cuida bastante da área técnica, que a gente mencionou no começo, conseguiu enxergar. Eu queria perguntar para vocês se vocês já testaram esse material, se tem uma aceitação boa e que versão que está. Se existe uma atualização, se vocês colhem um feedback das pessoas para atualizar, se fica mais difícil, se fica mais fácil. Na Maker Week, a Maker Fair, que foi em setembro, na Vila Itororó, não sei se vocês conhecem, a maioria das pessoas pode não conhecer. É uma vila super antiga, onde tem um Fab Lab, e nós tivemos uma feira de uma semana. Nós coletamos muita informação, principalmente dos mais jovens, que achou que estava tudo muito fácil. Poderia ser um pouco mais difícil, um pouco mais direto. E todas as quintas, eu às vezes não coleto, mas sempre tem ou a Cris, ou o Rubens, ou o Mike também, que acaba coletando essas informações, que vai retroalimentando esse projeto. Eu posso dizer pelo número de versões que eu tenho nos arquivos que eu desenhei, né? Já tem pelo menos umas cinco versões. Então, é por aí. A gente acredita que agora a gente possa ter mais feedbacks ainda. Agora que ele está realmente lançado, que está no GitHub disponível, a gente vai ter muito mais feedback. E isso é super importante. A gente já está meio que acostumado com a visão dele. E esse é um perigo, né? Porque a gente já está olhando, a gente já está muito bom. E esse é o momento de poder pedir essa opinião da comunidade. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Inácio. E eu tenho uma dúvida. Vocês falaram que, baseado nessa questão da melhora do material, ele é disponível, mas é permitido editar ele para modelar um pouco mais a sua vontade? O arquivo que vocês enviam é editável ou algum formato possível? Essa é uma ótima pergunta. Porque tudo foi desenhado no Illustrator. Porque eu, essa é a minha ferramenta. Mas tudo tem que ser feito em Inkscape, para ser aberto em fontes que todo mundo pode usar e tal. Por enquanto, eu tenho no GitHub corrigido PDFs e JPEGs. Mas vai ter, sim, um arquivo SVG que você pode editar com tudo. Tem a nossa marca, mas você pode colocar a sua, entendeu? Mas a ideia é só manter o sushi, que é aquele loginho com os ledzinhos em formato sushi. Tome. Em relação a Creative Commons, qual a licença? Ela é uma licença aberta, que pode ser editado. Se não me engano, só não pode ser comercializado, que é o modelo que a Creative Commons aplica. Eu acho que no GitHub já está aplicado esse tipo de licença. Pode usar, pode mexer. Ou seja, é para baixar, é para usar, é para alterar e é para multiplicar. Se quiser pegar aquele modelo e não falar sobre Arduino, mas falar sobre Raspberry Pi, pode ser usado para esse caminho, para esse PATH. Que no esquema do Jô, eles usam recursos ou caminhos Raspberry Pi, Arduino, Orange Pi e outros modelos. Bom, gente, obrigada por ficarem com a gente até tão tarde, né? E a gente agradece que vocês tenham gostado e queiram ajudar, participar e queiram contribuir. É tudo que a gente quer. Valeu, então. Obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ficar da gente. Obrigada.